Já chegou o verão e com isso aumenta bastante a procura por ar-condicionado, então a gente resolveu trazer esse vídeo aqui com algumas dicas e cuidados que você precisa ter na hora de estar comprando o seu. E eu acho que vale acrescentar que esse modelo aqui não é para trazer sugestões de melhores modelos ou piores modelos e sim para te dar algumas dicas para fugir dessas pegadinhas que algumas marcas colocam ali nos seus produtos. E sem enrolar muito, o primeiro cuidado que eu acho que você deve ter é em relação à garantia do ar-condicionado. Várias marcas hoje prometem garantia de 2, 5 e até 10 anos de garantia, só que tem alguns detalhes que você precisa ficar atento. O primeiro detalhe é que essa garantia não vale normalmente para o produto inteiro, normalmente essa garantia vale para uma ou duas peças no máximo do seu ar-condicionado que normalmente é o compressor inverter que está coberto nessa garantia maior. Além desse ponto, outra coisa que tem que prestar atenção é que algumas marcas exigem algumas coisas para você ter direito a essa garantia que já não é completa. E normalmente isso inclui uma instalação que tem que ser feita com um credenciado da marca e às vezes até manutenções anuais. Eu peguei dois exemplos para vocês aqui seguindo o manual de duas marcas, que eu sei que são marcas que vendem bastante aqui no Brasil. E a primeira é a LG, que fala que você pode instalar o ar-condicionado com qualquer técnico, desde que você siga os padrões ali estabelecidos pela LG. Então a pessoa que vai fazer a sua instalação tem que seguir certinho o que determina o manual da fabricante. E se você quiser expandir a sua garantia para os 10 anos que a LG promete, você também teria que fazer uma revisão anual do seu produto. E essa revisão tem que ser feita com um técnico credenciado da LG. Já um outro exemplo é da marca GRI, que fala que você tem que fazer a instalação com um técnico credenciado para ter o direito até mesmo a garantia de um ano do produto. Mas eu sei que em relação a essa garantia de 10 anos, muita gente até já deve desconfiar que tem que tomar alguns cuidados ou seguir algumas normas. Mas o que muita gente não sabe é que às vezes para você ter direito a garantia de um ano de fábrica, você também tem que seguir alguns procedimentos, como é o caso da GRI ali. Então a nossa dica é dar uma olhada no manual antes de comprar ou principalmente antes de instalar o seu modelo de ar-condicionado para seguir certinho as normas. E não ter uma surpresa, por exemplo, daqui a 9 anos quando você precisar da garantia e descobrir que você não tem porque você deixou de fazer alguma coisa. Inclusive lá no manual algumas marcas têm até exigido que você carimbe, como se fosse uma revisão de carro, toda revisão anual que você faz do aparelho de ar-condicionado com um técnico credenciado. Então daqui a 9 anos, se você não tiver esses carimbos, provavelmente se der problema na peça que está coberta na garantia de 10 anos, mesmo ainda estando dentro do prazo, se você não tiver esses carimbos você pode ficar sem acesso à garantia gratuita do produto. A segunda coisa que eu queria trazer para vocês é em relação ao modelo de ar-condicionado. Hoje, normalmente no mercado, a gente tem dois tipos, que é o modelo mais tradicional, que é aquele quadrado, e a gente tem o modelo que é mais circular. E o cuidado que você tem que ter em relação a isso é que eu já ouvi relatos de vários técnicos não recomendando aquele modelo que é mais arredondado caso você vá instalar em um ambiente aberto. E isso acontece porque esses modelos são abertos na parte de cima, então se tiver um ambiente que pega e chuva, vai acabar molhando dentro do equipamento e em um longo prazo isso pode acabar danificando o equipamento. A gente está falando, é claro, de coisas que provavelmente só aconteceriam em longo prazo, porque as marcas não iriam trazer um produto que estragasse com tanta facilidade, mas é sempre bom ter esse cuidado. Se você comprar um modelo circular, o ideal mesmo seria colocar em um ambiente coberto, dentro de uma garagem, dentro de uma área de prédio que normalmente às vezes já tem pronto para você instalar esse tipo de ar-condicionado, ou até mesmo embaixo de um telhado, por exemplo, se você tiver aí na sua casa. Acho que vale comentar uma outra diferença que existe entre esses dois modelos, que normalmente o modelo quadrado é mais silencioso, mesmo sendo a parte do equipamento que vai no lado de fora da casa, acho que é legal saber que ele pode fazer mais barulho, embora as marcas já estejam investindo bastante em melhorar essa questão, tentando deixar os dois fazendo mais ou menos o mesmo barulho. Mas agora uma vantagem para os modelos circulares, porque nem tudo é desvantagem, é que normalmente por eles serem mais fáceis e gastarem menos materiais para serem fabricados, normalmente a gente consegue encontrar esses produtos mais baratos, então se você tiver a condição de colocar embaixo de um telhado, ou algum lugar que não pegue chuva diretamente, eu acho que não teria problema em estar investindo nesse tipo de modelo. A terceira dica que eu queria trazer aqui nesse vídeo é em relação aos BTUs. Eu acho que esse é o mais conhecido para quem vai comprar um ar-condicionado, a maioria das pessoas já se atenta a isso, mas eu acho que vale frisar principalmente hoje em dia que a maioria dos modelos já estão saindo com a tecnologia inverter. Então se você pensa em economizar energia, é sempre bom comprar um modelo com a potência correta, porque se você comprar um ar-condicionado mais fraco, você até vai estar economizando um pouco de dinheiro no momento da compra, só que pensando a longo prazo, provavelmente você vai acabar gastando mais luz. Porque o intuito dos modelos inverter que estão em alta no mercado agora é justamente esse, quando refrigerar o seu ambiente, ele começar a gastar menos energia. E se você comprar um aparelho muito fraco para o seu quarto, para a sua sala, ele provavelmente vai demorar muito tempo para refrigerar o ambiente, ou nem vai conseguir chegar na temperatura que você programou, e com isso ele não vai conseguir ativar esse modo que economiza energia nos inverters, que mexe ali na potência do compressor para estar gastando menos luz. Uma quarta coisa que eu acho importante você prestar atenção antes de comprar o seu ar-condicionado, para não ter problemas depois, é em relação à distância da instalação que você vai fazer. Hoje aqui no Brasil o mais comum é a gente fazer aquela famosa instalação parede com parede. A gente faz um furo, coloca um aparelho dentro de casa, e o outro aparelho fica literalmente na mesma parede do lado de trás. Mas agora se a sua instalação for ficar um pouco mais afastada, por exemplo, você tem uma casa de dois andares, e vai colocar um aparelho no primeiro andar, e a máquina vai ficar lá no segundo andar, ou, por exemplo, você mora num prédio que já tem um local específico para ser colocado lá o compressor externo, e você tem que passar toda a tubulação por dentro do prédio, alguns modelos de ar-condicionado tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Porque alguns deles têm algumas regras em relação à distância máxima, e também ao desnível máximo, ou seja, a altura máxima que um pode ficar em relação ao outro, e normalmente essa informação está no manual. Quando você comprar um ar-condicionado mais barato, normalmente a tendência é que esse desnível, e essa distância que você possa deixar um equipamento do outro seja menor, e quanto mais caro o equipamento, normalmente a tendência é que você consiga deixar os dois mais afastados. Então isso é uma coisa importante para você estar olhando antes de fazer a instalação, para poder fazer a instalação de um modo mais adequado. Mas eu acho que vale também comentar que existe o cenário oposto, que alguns modelos de ar-condicionado exigem uma distância mínima também para você estar instalando. E se você acabar optando por um ar-condicionado mais barato, e não se atentar a isso, às vezes na hora que você for fazer a instalação, você tem que comprar cobre extra para fazer a tubulação mínima necessária do seu ar-condicionado, e você vai ter que fazer esse gasto com um técnico comprando esse equipamento a mais. E um outro ponto em relação a isso, a distância mínima e máxima do cobre que você pode estar instalando de distância entre equipamentos, também tem a questão do gás. Alguns ar-condicionados, sabendo que a gente tem esse costume de instalar parede com parede, não trazem muito gás interno, trazem gás para você fazer essa instalação que é mais comum. Agora, se você for afastar os ar-condicionados, por exemplo, os equipamentos, talvez você tenha que complementar o gás, ou seja, é mais um gás que você poderia ter na hora da sua compra. Mas então agora eu queria trazer uma quinta e última dica para vocês em relação aos ar-condicionados, que normalmente quando começa o verão, como é o caso do que está acontecendo no momento, a tendência, o que acontece é que os ar-condicionados sobem bastante de preço, e o ideal é você pesquisar bastante e ficar esperando uma boa promoção. E a nossa dica em relação a isso, é o nosso convite para você conhecer o nosso grupo de promoções lá no WhatsApp ou o Telegram, porque sempre que aparece uma oferta de ar-condicionado, a gente sempre vai te avisar por lá em lojas confiáveis da internet, além de outros eletrônicos. Ou então, se você preferir, a gente tem ainda um segundo grupo ainda mais completo, que a gente avisa de ofertas de todos os tipos de produtos, como celulares e televisões também. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada, entrarem no grupo se quiserem, e acompanharem as melhores ofertas de ar-condicionados nesse período do verão, que como eu falei, tem a tendência a subir bastante os preços, então é bom ficar ligado nos cupons, nos melhores links e ofertas. Mas enfim, o vídeo seria esse, espero que vocês tenham gostado. Se a gente te ajudou de alguma forma, trouxe alguma dica, alguma pegadinha das fabricantes que você ainda não conhecia, coloca para a gente aqui no campo de comentários, para a gente saber que esse vídeo ajudou vocês, e quem sabe a gente trazer um segundo vídeo ainda mais completo, com mais dicas que você pode tomar ao comprar o seu ar-condicionado ou outros produtos interessantes. Agradeceria a todo mundo que deixasse seu like, e se inscrevesse aqui no canal, porque isso ajuda muito a gente a estar divulgando esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!